E aí E aí E aí a coisa linda isso aqui que isso E aí E aí E aí E aí ela vem com a bexiga na mão mata a bexiga, tá bom não tem problema, não, porque o pai dá outra pra você aí como tá cheio de mato aqui, moço a professora vai te dar vamos ver como que tá aqui o marinheiro e aí pessoas aqui mais tem aqui e família sem condição de pescar aqui pra quem perguntou aí sobre o marinheiro como que tá o marinheiro olha aqui a água tá no pilar da ponte já aí, quem acompanha meus vídeos sabe eu pesco uns 20 metros pra lá perto daquele outro pilar lá eu pescavo onde tá a água aqui? olha, as laterais aqui onde os caras tinham cebola também aqui que pescavam aqui direto já tá cheio de mato tem um senhor aqui pescando dentro do mato olha, tem outro lá também dentro do mato tá difícil, né? o jeito é manter manter esse lá no Porto do Brasil Porto de Areia fazer o que? os pescadores se viram como podem aqui olha a Marielle lá fala família de pescadores tudo bem com vocês meus companheiros vocês veem aí eu fui vim aqui hoje na cidade de Cardoso mesmo no rio marinheiro vim aqui fazer uma pescaria ver como que tá o rio vocês tem me perguntado aí, né? e vocês viram aí não tem condição de pescar lá naquele ponto onde eu pesco as tilápia e eu já tava indo embora e a Marielle começou a chorar falando que queria pescar aí eu parei aqui nesse tabladinho aqui, ó já coloquei minhas coisas lá em cima olha lá a Marielle lá e eu vou experimentar aqui a massa 22% tá? a massa 22% da ração de peixe vamos ver se dá resultado galera se você não é inscrito no canal já se inscreva nesse canal que chegou para ficar porque além de assistir uma boa pescaria você fica informado dos melhores pontos da nossa região eu estou aqui para informar pra vocês como que está o rio marinheiro e vocês estão vendo aí beleza? então não perca mais tempo se inscreva nesse canal e bora pescar é isso aí família já fiz a já dissolvi aqui a ração a ração de peixe 22% coloquei um pouco de trigo vou deixar só duas varas armadas aqui vamos ver o que aparece aí está muito cheio está tudo cheio de mata aqui em volta não sei o que vai dar só que eu sei de uma coisa essa ração de peixe 22% atrai peixe de todo lugar então eu estou confiante nela trouxe até o bichinho de laranja aqui mas eu creio que o bichinho de laranja não vai rolar não se for rolar alguma coisa na massa beleza? Marielle bora pegar um peixe? é isso aí vou pegar uma tilapa de 100 quilos 100 quilos? ele está pescando baleia ou tilápia? baleia vai comer tudo isso daqui é, bora pescar uma baleia vai vai, fiote, tá? coisa linda de se ver o que é isso? calma calma opa vamos ver vai ô garotinha vem vem pô papai vem vem que não é as curimbas não resiste essa massa onde eu chego cara que eu coloque essa massa eu vou falar para você as curimbas vem que vem babando olha aqui né Marielle? uhum vem que vem babando ai gente ó vocês também eu vou te explicar você pega uma ração ali ó ração 22% é e coloca água e depois faria de trigo peraí Marielle que eu vou o bicho vem vou liberar ela aqui para ela não morrer para ela não morre ei Marielle vai lá libera ela ei e aí joga devagar da próxima vez viu parece que não aprende é isso aí bora pescar mais olha o CD e CD velho de guerra pescaria que não tem CD não foi pescaria não gente o pai já pegou 60 CD 60 é pouco sorte e foi para mim dá like agora assistindo a me like ei família vou falar para você não tem como olha aqui olha as beiradas olha aqui do lado de cá olha as beiradas de fora a fora até lá olha a ponte lá em volta da ponte o único lugar que tem para pescar é no pilar da ponte lá o único lugar e mesmo assim ainda tem muito mato embaixo aí aqui aqui eu estou pescando eu joguei ceva sobe curimba está subindo curimba mas qual é o problema o problema é que meus anzol fiquem olha lá olha o mato ali olha lá estou pescando olha os matos lá dentro você entendeu estou pescando dentro do mato aí o que acontece o peixe puxa eu vou fisgar em rosca aí não tem jeito olha olha os tabradinhos lá então está assim o marinheiro está dessa forma está difícil para pescar não está fácil não vou fazer o que vou ter que parar a pescaria aqui e ir embora eu já estava indo embora eu fiquei aqui mas casinha mas ainda deu bom ainda ainda peguei uma curimba agora CD galera vou te contar o CD pega não espera nem cair no fundo espera nem cair no fundo o CD já está pegando né Marielle quanto CD que nós pegamos hein fia é 7 mil 7 mil mais ou menos mais ou menos 7 mil ai ai família está um calor de uns 40 graus aqui em Cardoso você é doido olha a Marielle olha como a Marielle está suada está indo embora família então fica a dica aí você que mora em Rio Lândia Miristeira Fernandópolis Votoporanga e quer fazer uma pescaria de barranca aqui nessa região aqui da ponte do marinheiro não está bom igualmente também no Rio Turvo está da mesma forma ali na ponte tá agora a não ser que você venha de barco e vem pescar curvinas tucunaré e outros peixes mas pescaria no barranca aqui nesse lado aqui está impossibilitado beleza beleza e é isso aí galera não se esqueça de curtir o seu eita a barulha é moto barulhenta não se esqueça de deixar o seu like se você não é inscrito no canal se inscreva no canal e venha fazer parte dessa família que está crescendo a cada dia beleza e é isso aí pescaria está rolando na Rio Lândia mesmo lá no Porto Brasil no Porto de Areia lá está saindo os brutos os gigantes eu vim aqui mesmo galera porque o meu canal é para isso para mostrar os pontos da região para mostrar onde está pegando peixe eu vim aqui poderia ter ido lá na Rio Lândia de novo mas eu vim aqui para conferir para vocês beleza então se vocês querem fazer uma pescaria aí entre essa semana região de Rio Lândia é o melhor ponto por enquanto beleza que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo de pescaria se Deus quiser fui tchau obrigado